de Cristo Jesus sumou com o herdeiro, com Cristo Jesus. Então não aceita nesta noite esse espírito de derrota, de vício, porque tem um Deus que liberta e transforma a vida de um ser humano. Tem um Deus que quebra todo o cárcere. Jesus já venceu a morte. Jesus não pode vencer o vício do álcool, da droga, da prostituição, de que for? Da enfermidade? Jesus pode porque ele já venceu tudo, tudo. Jesus morreu para perdoar, mas ele o ressuscitou para justificar. Então somos justificados pelo sangue de Jesus e pela sua ressurreição, porque ele ressuscitou. Além dele ter derramado o sangue para limpar, ele ainda justifica. Ainda justifica o homem. Somos justificados pelo sangue de Cristo na crise do Calvário. Então você é vencedor. Não fique de cabisbaixo. Aí se deram uma de coitadinho, você não é coitadinho coisa nenhuma. Sabe por quê? Você é amado. Você é especial para Deus. Você tem valor. Mesmo que o mundo despreze, mesmo que o mundo não dê um valor nenhum, mas tem um que deu a vida. Tem um que deu a vida, morreu na cruz. Sangou até a última gota de sangue, derramou. Foi transpassado. Ficou três dias debaixo da terra, mas ressuscitou. Para dizer que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. É com essas palavras que eu encerro nesta noite.